Entre 2008 e 2018, o bolso do brasileiro não sofreu com os gastos do saneamento básico. Isso porque o valor das contas de água e esgoto teve uma queda de 1%. É o que aponta o estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Por outro lado, a despesa média com eletricidade cresceu 4,3% e as de telecomunicações 7,6%. Segundo Edson Carlos, presidente executivo do Instituto, isso significa que os serviços de saneamento básico chegaram a mais pessoas. Já aqui, ao ano, mais de 2% das famílias tiveram acesso às redes de água e quase 4% às redes de coleta de esgoto. Isso, de um lado, ele mostra que, mesmo sendo um serviço essencial, a entrada gradativa de pessoas no serviço de saneamento, principalmente a população mais pobre, fez com que, na média, as tarifas, os gastos familiares com esses serviços, se mantivessem ao longo do tempo, o que é uma boa notícia, porque as famílias sempre têm muita dificuldade, principalmente nas classes mais baixas, para pagar esses serviços. Então, é uma boa notícia do estudo ver que o saneamento foi a infraestrutura que menos teve aumento real, embora seja uma infraestrutura fundamental para garantir a saúde das pessoas, para garantir a educação das crianças que faltam menos à escola, os pais que faltam menos ao trabalho. Apesar do gasto, com o saneamento básico não ter aumentado no período analisado, o bolso dos mais pobres ainda é o mais afetado. Isso porque as famílias que estão abaixo da linha da pobreza pagam, em média, R$ 52,00 com os serviços de saneamento básico, enquanto aquelas que têm renda superior desembolsam cerca de R$ 69,00. Para o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, isso revela a necessidade de se avançar em políticas de tarifas sociais para pessoas em maior situação de vulnerabilidade. É necessário, então, que a gente amplie as políticas de tarifas sociais para cobrir essa parte da população mais vulnerável, com menor poder aquisitivo. Essa proximidade entre as pessoas mais pobres e quem pode pagar essa proximidade das tarifas não é uma boa solução. O ideal é que a gente tenha a população que pode pagar num custo mais adequado para poder privilegiar as famílias mais pobres com o mesmo serviço de qualidade, mas com tarifas mais adequadas à realidade dela. Os números apresentados pelo estudo são positivos, porém, com a implementação do novo marco do saneamento básico aprovado no último ano, os serviços não devem ser ampliados às populações mais vulneráveis. É o que observa Pedro Romildo, secretário de Saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários. Segundo ele, a maior presença do setor privado na oferta do saneamento básico estabelecida pelo novo marco deve excluir essa faixa da população. Em grande parte do Brasil, com a privatização da energia e das telecomunicações, sobretudo no que diz respeito à internet, as populações de cidades menores, cidades pequenas, não têm acesso a esse serviço porque eles não são rentáveis, não são lucrativos para a iniciativa privada. Então, isso também, por similaridade, nós entendemos que irá acontecer em relação ao saneamento básico. O secretário da Confederação Nacional dos Urbanitários acrescenta ainda os impactos da privatização do saneamento básico na vida dos brasileiros. Ele vai significar aumento de tarifa, ele vai representar a exclusão de grande parte da população brasileira que hoje não tem dinheiro nem para comer, não tem dinheiro para comprar um bujão de gás. imagine pagar uma tarifa que seja reajustada em 30%, 40%, que esses subsídios acabem e que essas empresas cobrem tarifas com valores exorbitantes. As pessoas não têm casa para morar, as pessoas não têm condições de comprar um bujão de gás, as pessoas estão cozinhando a lenha e muitas pessoas não poderão ter o serviço de água porque não vão ter condições de pagar uma tarifa inacessível. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.